Meninos e meninos, boa tarde. Eu sou a Anitta 1. Hoje eu vou ensinar pra vocês, eu fazer essas toalhinhas aqui, ó. Agulha, linha, né? Linha 125. Tesoura, né? Pra nós fazer esse bordado aqui, ó. Um bordadinho diferente. Nós vai fazer esse, o bordadinho vagonite. Só que ele não é de... Não esgulavam não, tá? Ele é vagonite mesmo. Então, vamos bordar aqui, ó. Eu já deixei a agulha passada aqui, ó. Essas toalhinhas, elas são toalhinhas de boca. Essa daqui é pra menino, né? Cor de rosa é pra menino. Então, vamos fazer essa daqui no azul, que é pra menino. Ó, vocês fazem. Primeira carreirinha, vocês fazem de dois. Depois, vocês vêm e voltam. Faz de três. Depois, daí, vocês continuam fazendo um T da sete carreira. Aí, depois, vocês fazem aquele desenhinho ali em cima, ali, ó. Fica bem bonito as toalhinhas pra fazer. Tem aqui toalhinhas mais pras mamães que tá mamentando, né? Tem criança pequeno. Pra levar pra escola também. Se criança quer levar na escola, né? Aí, vocês fazem. Esse aqui não é azulavo não, tá? O azulavo, ele... É só de carreirinha e é diferente. Bem facinho de fazer. Num minuto, vocês fazem. Esse aqui é o vagonite mesmo. Essas toalhinhas, elas já vêm prontas pra você bordar ela. Você pode bordar com ponto cruz. Pode bordar o ponto cruz. Você pode bordar o vagonite. Então, ela... Vocês só não pintura. Ela só não aceita pintura porque elas são furadinhas, né? Então, ela não aceita pintura. Vocês não puxam a linha, tá? A linha tem que ficar bem, é... Não muito frouxa, mas também não muito apertada. Porque senão, daí vai ficar ruim. Fica um bordado feio. Não fica um bordado bonito. Pra vocês poderem fazer, tá? Aí não fica um bordado bonito. E o bordado tem que ficar bonito. Ele não pode ficar feio. Tá? E aí, ó... Continuando, né? Aqui eu tô ensinando a vocês a fazer o bordadinho, né? Vagonite com linha, tá? Sério, cor de Deus. Aí, chega aqui, ó... Nesse quadradinho... E vocês têm que fazer de três, ó. Três pontos. Vocês sobem pra cima, ó... Pega um ponto adiantado, ó... Faz três pontos. E depois é só continuar fazendo em cima. Hora que der a quantia de sete pontos, vocês faz... Três pontos no começo. Deixa três. E depois continua. Aí, só arrematar que já tá pronta a toalhinha. Esse manchado aqui no meio é onde eu marco a toalhinha. Porque a toalhinha vocês têm que marcar, né? Então, tem que marcar ela... Pra vocês saberem onde que é o meio. Porque o certo tecido... Tem muitas meninas que tão me perguntando... Por que que eu mostro só o meio? Por que que eu não mostro o começo? Mas não, não é. Porque se você começar do começo... Quando você sair lá com o seu desenho... No outro lado, na outra parte... Supor, você vai da direita pra esquerda, né? Aí, o seu desenho vai sair feio. Ele vai sair torto. Ele não vai sair um desenho bonito. Então, por isso... Mas quem quiser fazer do começo... Pode fazer. Não tem problema, não. Aí, escolhe a cor que é de linha. A cor que é a toalhinha, né? Aí, vocês podem fazer a cor que vocês quiserem. Mas eu prefiro marcar o meio da toalha. Ou que seja ela dessa de boca. Ou que seja maior. Eu marco o meio. Porque daí o desenho sai certinho. Que nem você vai da direita pra esquerda. Aí, quando terminar do lado esquerdo... No final... O desenho seu bate com a medida de cá. Da direita. E se você começar do começo... Se quiser tentar, pode tentar. Mas, né? Conselho. Se conselho fosse bom, a gente não dava. Vendia ele, né? Mas... Eu acho melhor assim... Marcar o meio. Né? Que daí você não se perde. Não faz... Não fica um bordado torto. Mesmo que seja pra sua casa. Pra... 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 Seus filhos. Que isso aqui é mais pra iniciante, né? Pra sua família. Ou pra dar de presente pra alguma colega na escola, né? Então, fica muito bonito o bordado. Mas, desde que o bordado, né? Ele fica... É que eu dei uma paradinha aqui pra olhar o vídeo. Porque o vídeo não pode ficar longo, tá? Então, eu tenho que dar uma... Sempre dar uma olhadinha aqui. Aqui já deu pra nós, né? Então, vocês fazem aí. Eu faço aqui. E vocês continuam fazendo aí. Que eu vou terminar as minhas, tá? Se vocês gostou do vídeo, dá um like pra mim. Compartilhe o vídeo com amigos e amigas. Se inscreva no meu canal, né? Faz seu comentário. E Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um. Obrigada. E aí E aí